Olá! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer em casa uma técnica muito eficiente para a redução de medidas, as bandagens frias. Mas antes, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e se ao final desse vídeo você gostar do que eu vou te ensinar, me recompensa deixando o seu like e isso vai fazer também com que a gente ajude outras pessoas a se livrar das suas gordurinhas, encaminhando esse vídeo para elas também. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo de hoje, eu quero agradecer a vocês que estão contribuindo muito para o crescimento do nosso canal. Nós acabamos de fazer 11 meses aqui no YouTube e batemos a marca essa semana de 10 mil inscritos. Isso para a gente é surreal, a gente nunca imaginou na verdade que esse canal fosse alcançar tantas pessoas e eu acredito agora que ele vai alcançar muito mais e eu estou muito contente, eu me comprometo a toda semana continuar trazendo conteúdos para cá que ajudem no uso, na indicação dos produtos incríveis da RinoD. É a nossa missão realmente ajudar vocês a entenderem melhor os produtos e para o que eles servem e vamos continuar fazendo isso juntos, gente. De verdade, meu muito obrigado a todos vocês que estão aí assistindo e compartilhando os nossos vídeos. Obrigada de coração. Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma técnica muito conhecida nossa, das esteticistas, que é a bandagem fria. Vocês vão aprender nesse vídeo como que ela potencializa o efeito do gel crioterápico que a gente já usa, quais são as indicações, quais as disfunções estéticas que podem ser tratadas com bandagem fria, como preparar a sua bandagem fria, que tipo de bandagem comprar, vocês vão aprender para comprar direitinho, quais são as contra indicações, que momentos e que tipo de pessoa não pode fazer. E eu te convido a ficar comigo até o final porque lá eu vou te mostrar, eu mesma, como você faz a bandagem em você. Abdômen, glúteo e coxas. Então, fica comigo durante todo esse tempo porque, sem dúvida nenhuma, esse é um recurso incrível para você usar e para você indicar para os seus clientes, porque a gente está no momento certinho para fazer redução de medida, gente. É verão, todo mundo quer usar aí uma sainha, um biquíni e está mais bonito na foto, não é? A técnica de hoje vai ajudar vocês a alcançarem isso. Vamos lá? Ontem eu participei aqui em Campinas do programa Pérolas, na parte da manhã eu dei um treinamento bem bacana sobre a linha Routine e ensinei as consultoras a fazerem o momento da beleza na prática. Eu quero agradecer a Mariana e a Daniela Ren, que é as líderes aí desse projeto aqui em Campinas, pelo convite, foi uma honra estar com vocês, sala cheia, foi muito legal. E na parte da tarde a gente foi treinado pela Andréia Moraes, Two Stars, ela deu um treinamento sobre mentalidade fantástico também, e aí estou eu e minha filha Mayara, que é editora aqui desse canal, né, gente? A gente está ali com a Andréia fotografando na entrega do livro que ela lançou, Tamo Junto, um livro sobre relacionamento, que eu aconselho que todos vocês também leiam para a gente aprender aí com essa mulher incrível o que ela tem a dizer sobre esse assunto. Bom, gente, aqui está a minha agenda, tá? Ó, dia 3 de fevereiro estaria em Porto Alegre, dia 16 de fevereiro em Vinhedo e dia 16 de março em Lins. Eu vou divulgando isso na comunidade aqui, no meu Instagram também, e se vocês, colegas que acompanham o canal, gostam da maneira como eu treino, procurem estar com a gente. Eu acho que o de Porto Alegre já está esgotado, tá? Mas Vinhedo e Lins, que estão um pouquinho mais longe, ainda tem vaga. Então, eu espero encontrar com vocês lá, gente. E falando em treinar, deixa eu compartilhar uma coisa muito legal com vocês. Eu não sei quantos de vocês, mas acredito que muitos conheçam a Dinah Salles, que é uma duplo diamante, elite da empresa, treinadora oficial também da Rinode, e ela é experta em emagrecimento com produtos HND. Ela tem um Instagram muito forte, com mais de 11.500 seguidores, e nós começamos essa semana uma parceria. A gente está aí fazendo um bem bolado. Eu estou encaminhando para ela alguns conteúdos que ela está usando em treinamentos aí pelo Brasil, e em contrapartida, ela dá o crédito desses conteúdos para mim, e ajuda a divulgar o nosso canal. Por exemplo, aí, uma divulgação que ela fez no stories dela do Instagram. Então, isso é uma bênção para nós. Eu só tenho a agradecer, porque sem dúvida nenhuma, o nosso avanço aí para 10 mil consultores tem aberto portas. Eu agradeço a todos os colegas que têm prestigiado o nosso canal e nos ajudado a crescer, tá bom, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou continuar fazendo o meu melhor aqui para ajudar no projeto de cada um, tá bom? Pessoal, no dia 14 de janeiro, eu publiquei no meu Instagram um post falando sobre a bandagem fria, para ver aí se ia ter uma adesão, né? Se as pessoas iam querer que eu fizesse um vídeo a respeito desse assunto. E foram mais de 360 curtidas. Se você ainda não me segue no meu Instagram, começa a me seguir, porque eu posto muita coisa sobre os nossos produtos e sobre o nosso negócio lá também. E aí, então, eu realmente resolvi fazer esse vídeo que eu vou passar para vocês hoje, que é sobre a bandagem fria. Caso vocês não saibam, bandagem fria, gente, não é uma coisa que eu estou inventando, tá? Ela existe há muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar com estética, 20 anos atrás, era uma técnica muito usada, até porque hoje em dia, naquela época, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje em dia. Recursos elétricos, né? De aparelhos mais potentes. Então, bandagem era o básico que as esteticistas aprendiam. Mas ainda hoje, ela é muito usada, tanto em clínicas quanto em consultórios individuais. Então, é uma técnica bastante conhecida do meio estético, tá? Eu não estou inventando nada aqui, não. Eu só vou ensinar vocês a fazerem isso em casa. E ela se utiliza dos princípios da crioterapia para poder reduzir gordura localizada. E o que é crioterapia? Bom, toda vez que a gente aplica um produto crioterapico, no nosso caso aqui, eu vou falar do nosso gel, que é o gel corpus, né? Que agora chama-se gel modelador. Mas da linha Corpus Línea. Toda vez que você aplica um produto crioterapico numa região, esse produto resfria a região, baixando a temperatura dela e deixando uma temperatura diferente do restante do corpo. E aí, então, o corpo entende aquilo como um problema que ele precisa resolver. Resolver como? Reequilibrando a temperatura. Então, qual é o mecanismo que o corpo faz? Ele gera uma ação metabólica que a gente chama, no linguajar mais técnico, de termogênese, que é para poder aquecer de novo aquela região que foi resfriada pelo produto crioterapico para que fique de novo a temperatura igual do restante do corpo. Só que para fazer isso, ali, exatamente na região onde o produto foi aplicado, o corpo usa exatamente a gordura daquele local como combustível para gerar essa ação metabólica. Por isso que a crioterapia diminui gordura localizada, porque o corpo usa a própria gordura para poder reequilibrar essa temperatura. É uma coisa muito simples, mas que dá um efeito fisiológico fantástico e amplamente confirmado. Todo mundo que trabalha com estética sabe que isso realmente funciona. Então, a crioterapia, gente, não é a bandagem, é a aplicação do produto crioterapico, tá bom? A bandagem, ela vai aumentar o resultado da crioterapia, porque ela vai deixar a região ainda mais fria, porque a gente vai colocar ali um tecido umedecido e isso vai aumentar a sensação de resfriamento e vai fazer com que essa temperatura mais baixa permaneça naquele local por mais tempo. Então, ela potencializa o momento crioterapico ali, deixando mais frio e fazendo com que ele dure por mais tempo, tá? O que a gente indica para fazer bandagem fria? Gordura localizada, celulite e flacidez da pele são disfunções estéticas que têm um resultado muito bom quando a gente faz a bandagem fria associada ali à crioterapia. Tem contraindicação da bandagem fria? Tem, pessoal. Vou passar para vocês o que eu aprendi quando eu estudei estética, tá? Então, tem essas contraindicações aqui. Hipertensos, diabéticos, gestantes, mulheres que amamentam, pessoas que estão com lesões naquela região que ela quer tratar, não pode. Logo após refeições, principalmente região de abdômen, não é legal fazer, porque pode causar um desconforto gástrico, tá? E também se a pessoa está com qualquer processo inflamatório. Pode ser uma dor de garganta, mas se ela está tomando anti-inflamatório, antibiótico, não deve fazer a bandagem fria nem a crioterapia, tá bom? Uma indicação muito importante, não tomar banho até 3 horas após remover a bandagem. Por quê, gente? Se fizer isso, você corta o efeito da crioterapia imediatamente. Aquele lugar está gelado ainda, o corpo está ali tentando reequilibrar essa temperatura, aí você vai tomar um banho quente. Além de dar um choque térmico, que pode não ser legal para o corpo, também você corta o efeito. Então, faça a sua bandagem em casa quando você puder, depois de removê-la, fica até 3 horas sem tomar banho, tá bom? Não pode estar fazendo o banho logo na sequência. Uma coisa importante, evite passar o produto crioterapico em regiões de articulação, que são essas que eu coloquei aqui, joelho, ombro, quadril e cotovelo, e também nas costas, tá, pessoal? Por causa do rim e do pulmão. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, né, da fisiologia, onde que os órgãos estão instalados. Pode sim. Ah, mas eu quero reduzir a gordura do abdômen, Glória. Eu não vou poder passar, então, na barriga o geocrioterapico? Pode. Pode, porque na região anterior, que é onde está o abdômen, tem uma camada de gordura ali muito grossa, né, vamos dizer assim. Não vai prejudicar o rim de forma alguma. Agora, se você aplica nas costas, aí ali a camada é mais fina, pode sim comprometer. Então, pode caprichar o seu geocrioterapico na barriga, mas não passa nas costas. E a bandagem? Eu vou ter que enfaixar, não tem problema, não tem problema nenhum, gente. Pensa que se você colocar uma bandagem umedecida numa região que não tem geocrioterapico ou loção crioterapia, eu não sei o que a pessoa vai usar, eu estou aqui hoje falando do gel, né? Pensa que essa bandagem não vai ter efeito nenhum, ela não vai fazer nada. rapidamente, inclusive, ela vai aquecer, ela vai pegar a temperatura do corpo, vai ficar quentinha, a água vai ficar morninha, tá? Então, ela só tem função aonde tem produto crioterapico. Então, não tem problema nenhum você se enfaixar pegando costas desde que você não tenha passado produto crioterapico nas costas. Então, isso é super importante. É perigoso fazer bandagem fria? Não é. Não tem perigo nenhum. Muitas clínicas e muitos profissionais trabalham com esse produto, com esse protocolo, não tem problema nenhum. As bandagens são feitas de algodão, é um tecido poroso que permite que a pele respire. Então, a oxigenação do tecido ali, do tecido que eu quero dizer, a pele, tá, gente? Ela é completa, não tem risco nenhum. Pode ficar tranquilo. O que você não pode fazer é envolver onde você passou um produto crioterapico e envolver com filme plástico. Diferentemente da bandagem, que é um tecido de algodão poroso, o filme plástico, ele oclui, ele tampa aquela região. Não há oxigenação quando você oclui com filme plástico. Então, a região não respira, não oxigena, aumentando a chance de queimadura, porque pensa que 90% dos produtos crioterapicos, a crioterapia é gerada por uma mistura de cânforo e mentol. Isso abafado, ocluído, tampado, pode queimar. E também pode favorecer ao longo de um tempo, se não houver queimadura, ao longo de algum tempo, pode desencadear processos alérgicos, justamente por o produto ficar ali sem uma oxigenação e a pele acaba desenvolvendo uma rejeição a esse produto. Então, não oclua com filme plástico. O que você pode ocluir com filme plástico? Um creme de massagem, por exemplo. o nosso, por exemplo, o creme de massagem é body contour. Pode fazer uma massagem bem bacana na região e fazer a oclusão com filme plástico, não vai ter problema nenhum, porque não vai ter nenhum ativo ali que possa gerar uma queimadura ou uma rejeição. Já é uma composição mais branda de ativos, tá? Como que prepara a bandagem fria? Primeira coisa, um dia antes de fazer a sua bandagem em casa, coloque ela de molho na água, num baldinho com um pouco de sabonete líquido que a gente usa pra lavar tecidos sensíveis. Deixa ali umas duas horas de molho, lava, enxágua bem, coloca pra estender. No dia seguinte, quando você for fazer a bandagem, você vai enrolar ela de novo, você já vai comprar ela enroladinha, do jeito que você viu ali na foto. Aí você vai enrolar essa bandagem de novo, você vai abrir a torneira, colocar ela embaixo da água, a água caindo no miolinho dela, e você vai apertando essa bandagem várias vezes suavemente pra poder encharcar ela. Aí você aperta e solta, aperta e solta enquanto a água tá entrando ali por uma das extremidades da bandagem. E aí você vai percebendo que ela vai inchando, ela vai ficar gordinha de água. E aí você desliga a torneira, torce bem essa bandagem pra tirar todo o excesso de água e ela vai tá pronta pra usar porque ela vai tá umedecida. É isso, gente, bem simples, tá? Não tem segredo, não. Você vai precisar pra fazer o protocolo que eu vou ensinar do esfoliante corporal, do gel modelador, das bandagens, olha aqui, esse tamanho é o tamanho que você deve comprar, 30 centímetros por 1,20 metro, tá bom? Pode olhar ali que é 90% de algodão, 10% de poliéster, o tecido dela é bem porosa e também você vai usar o creme pra massagem. E o protocolo é esse. Esse protocolo que eu tô ensinando não é pro consultor aplicar no cliente, a não ser que ele seja um massoterapeuta como eu sou. Se não tiver formação na área ou de estética ou de massoterapia, consultores, por favor, não façam isso. Eu acho arriscado porque vocês não têm conhecimento de várias coisas, de anatomia mesmo e podem sem querer gerar algum problema pro seu cliente. Então eu acho legal que você ensine ele a fazer. Por quê? Porque ele fazendo nele mesmo, ele tem o limiar de dor dele, se ele se sentir desconfortável, ele para, ele vai ver onde é mais sensível ou não. É uma auto-aplicação, uma auto-massagem que a gente vai fazer aqui no protocolo. Então não é pro consultor demonstrar, é pro consultor ensinar o seu cliente a fazer. E o cliente aí é pra se divertir fazendo em casa um recurso muito bacana, economizando, não precisando ir aí numa clínica pra fazer. Então precisa esfoliar a região que vai ser tratada, aplica o gel modelador com uma massagem auto, com a auto-massagem modeladora, bastante vigorosa. Depois vai envolver a região com a bandagem, deixar agir de 20 a 30 minutos, remove essa bandagem. Nesse momento da remoção, vocês vão ver que o gel já desapareceu, um pouco dele evaporou, um pouco foi absorvido ali. Então é normal, vai estar só úmida a pele, gelada, ela vai estar bem gelada. Aí pode secar o local e vai aplicar o creme de massagem já sobre a pele limpa e fazer também a auto-massagem modeladora. Glória, você vai mostrar como é que faz? Não, nesse vídeo não vou mostrar. Nesse vídeo eu só vou mostrar como coloca a bandagem em você mesmo. Não vou aplicar produto nenhum, só vou mostrar como coloca a bandagem úmida. Então pra você aprender os movimentos da auto-massagem modeladora, vai lá no vídeo hashtag 19 que eu mostro lá. Eu lá eu ensinei, eu fiz os movimentos pra vocês. O link desse vídeo tá na descrição desse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Aqui, pessoal, é só pra ter o registro dos produtos que a gente vai usar, pra que eles servem, qual a sua ação e qual a sua composição. Eu não vou ficar falando disso porque eu já falei disso em outros vídeos, então a gente não pode perder tempo aqui. Bom, pessoal, conforme eu expliquei, então o vídeo eu não vou aplicar o produto em mim, tá bom? Vocês já fizeram isso, então eu só vou mostrar como que a gente faz a bandagem. A bandagem já tá umedecida, você vai trabalhar com a enrolinho, só pra explicar pra você, quando ela tiver enroladinha seca, aquilo que eu expliquei, que eu falei lá na outra tela, é aqui que você vai ligar a torneira e colocar a bandagem, a água tá entrando aqui nesse miolinho, tá bom? e ela vai dar seca quando você começar a fazer isso. E aí você vai apertando ela enquanto a água entra, porque dessa maneira ela vai encharcar mais rápido, ok? Quando ela estiver bem encharcadinha, desliga a água, torce ela pra poder tirar o excesso, a água já tá pronta pra ser usada, ok? Então essa é a maneira correta de você preparar a bandagem. Bom gente, agora eu vou mostrar como que aplica a bandagem. Se você ainda não deu seu like nesse vídeo, você dá agora, porque mesmo que você não goste dele, eu mereço o like pelo trabalho que eu tô fazendo aqui, pelo nico que eu tô fazendo de biquíni, por amor à missão, tá bom gente? Eu acredito muito que vocês vão adorar fazer esse tratamento em casa e também pra quem revende os produtos da Rino B, vai ser uma forma incrível de desligar produtos. Então por favor agora, se você ainda não fez isso, dê seu like e a gente vai continuar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês então eu vou te fazer primeiro aqui na região de abdômen, tá? Então como que a gente vai fazer? Vai colocar ó, eu tô sem o gel também por minutí, se eu tivesse aplicado o gel a gente nesse momento ia estar tremendo o fio de colocar isso em cima de mim com o gel. Então isso também é legal pra gente poder fazer o trabalho aqui sem passar esprez. Então é só você fazer isso, abdômen é muito fácil, a parte de glúteo e coxa ainda mais trabalho, tá? Então vocês vão, eu já tô com o biquinho baixinho, mas se você tiver com o biquinho alto, você baixa até onde a gordurinha aparece, tá bom? Porque tem que pegar toda a parte de gordura. E conforme você vai com a dobandagem, dá uma justadinha porque o ideal é que ela fique bem justa no seu corpo, tá? Porque isso ajuda a modelar a gordurinha também. você vai fazer isso. Eu vou te mostrar um pouquinho atrás sobre o fio do corpo. Claro, se você fizer isso em frente com um espelho é muito mais fácil, tá gente? Vai ser uma base pra ficar olhando, mas você pode fazer com um espelho na sua casa que você vai conseguir fazer melhor. Então, olha só. Vou mostrar aqui atrás, tá? Tá tudo bem embaladinho. Aqui, gente, mesmo que eu expliquei que a gente não pode passar o gelo que eu tirado nessa região, não tem problema nenhum eu passar a bandagem porque ela não tá, eu não tenho gelo aqui, então vai gelar. Na prática, vocês vão ter passado o gelo aonde? Na região de abdômen, pode passar a cintura, pode passar nessa gordurinha que a gente tem aqui embaixo, tá bom? A bandagem pega bem nela. Evite essa região, tá bom? Então, essa daqui é a parte de cima. A região está como faz o negro inferior. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer inútil e coxa. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu tô com biquine, óbvio, né? Também não ia abrir de fio dental aqui pra vocês. Mas eu tô com biquine grande, só que isso aqui tá errado, tá bom? A pessoa tem que tá ou com uma calcinha já fio dental ou faz o biquine ficar fio dental. Ele tem que tá assim, tá bom? Por quê? Vocês vão passar o gelo com todo glúteo e todo glúteo tanto pra tratar gordura quanto celulite. Então, precisa estar a parte toda da bochechinha do bumbum exposta, tá bom? Eu não vou fazer isso aqui pra vocês entender. Então, como a gente vai fazer, ó, eu peço um pouquinho de paciência pra vocês porque eu tô sem desespero pra conseguir acompanhar, tá? Mas é o seguinte, essa parte da bandagem, a gente precisa prender na calcinha do biquíni ou na calcinha da loja que a pessoa tá usando. Eu vou soltar a bandagem toda e vou só suspender aqui. Gente, na prática, isso é importante que eu vou falar, não façam como eu fiz, eu fiz primeiro o abdômen porque eu tinha que cobrir logo o cunho antes, um pouquinho, né? Mas na prática é ideal fazer primeiro glúteo e coxa e depois fechar com a parte de cima. O macaquinho fica mais ajustado, tá bom? Vocês estão vendo que eu tô tendo que levantar ele aqui um pouquinho pra fazer esse trabalho. Então, façam primeiro coxa e glúteo e depois vocês façam o abdômen. Então, você prende a primeira bandagem aqui em cima, tá bom? Dá uma prendida em cima. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó, passei aqui por baixo, por trás, né? Dei uma esticada pra ajustar e aí eu vou enrolando. Aqui a gente faz um pouco e vou trazendo, ó. É bom fazer assim, ó, tô fazendo devagar, tá, gente? Pra vocês poderem fazer bem certinho. Aí eu procuro aqui fechar a outra vem aqui ainda com o mundo puxando a linda vem aqui no medial da coxa e termina. De maneira, ó, eu fiz um macaquinho completo aqui, tá vendo? Lembra que eu expliquei pra evitar passar o geoclioterápico nas articulações? Então, evitem, gente, passar nessa região aqui. Eu sei que tem gente com joelho gordinho que quer reduzir, mas aí é melhor tá preenchado a massagem com creme de massagem, tá bom? Porque se você passar o geoclioterápico aqui, se a pessoa já está predisposição pra uma artrite, pode complicar, tá? Ou se já tem algum problema no joelho, evita, tá bom? Então, fica assim, ó, essa é uma perna. Deixa eu só virar pra vocês verem. Ok? tudo cobertinho. Agora, a gente vai fazer a outra perna. De novo, solta toda a bandagem. Sempre troca as coisas aqui nas costas. Aí, lembra de dar apoiadinha você está voltando com a bochechinha aqui, tá? Então, na prática, tá bom? Então, na prática, o que a gente teria feito mesmo? Vocês vão fazer em casa. Terminou de fazer o macaquinho, aí faz o abdômen que deve fechar até aqui pra não ficar dessa maneira que eu fiz que deu um pouquinho pra agitar lá. Ok, Luvi, Então, essa aqui é a vantagem, tá bom? Olha que lintinho que fica. Qual que é a grande vantagem disso, gente? Vocês têm que ficar de 20 a 30 minutos, conforme eu já expliquei. Dessa maneira que a gente fez, ela está bem preso. Vocês podem ver, vocês vão procurar em vídeo, vocês vão ver a maioria só em faixa, não prende o dundum. E aí, a faixa vai caindo se a pessoa quer fazer alguma coisa. Nesse caso da gente aqui, não. você fica com liberdade de movimento pra fazer alguma coisa. Então, você está em casa, vai com a onda da roupa, vai vai arreatado. Enfim, 20 a 30 minutos, tá bom? Depois remove, depois do tempo. Aí, como eu falei, nesse tempo que ele está junto, vai estar muito gelado, muito, muito, muito gelado. Até a boa, a pessoa faça alguma coisa. Sabe, tem uma espelha, tem uma bicicleta em casa, pode aproveitar pra fazer um exercício, tá? Não vai ter como sair, tem que ficar assim. Mas, dentro de casa, você vai conseguir fazer alguma coisa pra se aquecer, vai até potencializar o efeito da crioterapia, tá bom? Na hora que remover, o gel já não está mais. Vai sair uma parte na bandagem, outra parte está absorvida. Aí, pega uma toalhinha, seca toda a região e aí vai fazer a massagem, como eu já expliquei também, com o creme de massagem da cortezinha, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que não gostou, deixa seu like, porque olha o mico que eu estou pagando por amor à missão, tá bom? Espero que vocês façam um bom uso desse procedimento, que ele é muito, muito usado por profissionais de estética. Agora você pode fazer isso na sua cara. Olha, eu vou pedir um favor pra você. Deixa o seu comentário aqui no nosso, nesse vídeo, sobre o que você achou do que a gente mostrou hoje aqui. Que assim, eu fico sabendo se vocês gostam de vídeos mais práticos e eu posso pensar em alguns outros pra trazer pra vocês. Então, eu vou esperar o comentário de vocês logo aqui embaixo, tá bom? Vamos lá? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Não é tão fácil fazer a bandagem num primeiro momento, mas você treinar e até umas cinco vezes que você treinar, você vai estar fazendo isso direitinho. Como tudo na vida, é só uma questão de treino, de prática, de experiência, ok? Convido você a acompanhar minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no site Amigo do Consultor. Agradeço por sua audiência, quero te encontrar aqui de novo na próxima semana, já sabe, terça-feira com Drops da Beleza e quinta-feira com outro conteúdo de treinamento. Toma posse desse conhecimento que eu compartilhei hoje com você, assim como muitos outros colegas, exatamente 10.200 e alguma coisa que eu acabei de olhar agora no YouTube. E prospera, meu querido, eu estou muito feliz. Deus te abençoe. e agora no YouTube, E aí 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 E aí